Música Olá pessoal, aqui é a Kappa Games, vou deixar as minhas primeiras impressões aqui em Earthlock Um RPG para a Xbox One, está disponível nos jogos como Live Gold Eu adorei o jogo porque eu sou uma pessoa que gosta de jogos muito de RPG com batalha por turnos É um RPG muito parecido com os RPGs antigos como Final Fantasy e por aí afora Pessoal, aconselho a toda a gente a se quitarem a oportunidade de jogarem o jogo Está fixe, conforme vou jogando eu vou depois até deixar aí análise no jogo A partir de agora também vou fazer mais análise também no canal Curtam aí um bocado o gameplay, não vai ser comentado, mas se quiserem gameplay deste jogo Digam aí nos comentários que o Kappa deixa gameplay no canal E a gameplay depois vai ser comentada Pessoal, daqui é tudo e Kappa Games Pets Espero que gostem, o jogo é espetacular, eu adorei o jogo Não tem vozes, é a mesma antiga Temos de escolher o que está aí escrito Pessoal, daqui é tudo e Kappa Games off my friends Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.